Com a nossa segunda receita do dia, sequilhos de coco, né Tade? Isso, um clássico das casas das avós, né? Toda avó já fez um sequilho, ou um quebrador, né? Que a gente chama de quebrador. Apesar que tem muita região do Brasil que quebrador é aquela cocada muito puxenta, que quando você morde quase que o dente sai junto, né? Tem gente que chama isso de quebrador também. Gente, todo mundo já mordeu uma cocada dessa. Todo mundo, gente. Você tenta abrir a boca e ela não abre mais, mas que é uma delícia. Sério. Ah, é verdade. Ó, a gente coloca aqui a manteiga derretida, leite condensado. Já começou bom, né? Começou bom demais. Outra coisa, né? Tem, dá pra fazer com leite também. Tá, se não tiver o lugar do leite condensado. Isso. Daí a gente, ó, tem que colocar um pouquinho de açúcar. Mas pra quem não quiser usar leite condensado ou não tem, dá pra gente colocar a mesma proporção de leite, aí com umas três colheres bem recheadas de açúcar pra poder adoçar. A gente mistura, quase que eu fiz bagunça aqui. Mistura bem pra poder incorporar bem o leite condensado com a manteiga. E, Ana, a gente tem várias receitas desse daqui. A gente pode colocar um pouquinho de suco de maracujá aqui, que vai ficar gostoso, né? Às vezes as pessoas acabam fazendo os sequilhos ou então os quebradores com as frutas regionais de cada local. Adorei, Tati. Aqui no interior de Goiás a gente tem uma cidade super, duas, né? Super legais que são turísticas, que são a cidade de Goiás e Pirinópolis, que são conhecidas pelos seus cafés da manhã. E lá a gente tem muito biscoito ou bolacha feita através de sucos regionais. Então são bem gostosos, geralmente são azedinhos. A gente vai entrar com o coco. Não vou pôr tudo, porque eu tenho medo de secar, né? E a gente vai colocando de acordo. Eu não sei se vocês já repararam, às vezes a gente compra o coco, né? Desses de saquinho e tem uns que vem escrito, coco ralado adoçado. Coco ralado adoçado umidificado. Então ele é meio úmidozinho. Isso dá muita diferença na nossa receita. Qual que é o nosso? Esse daqui é sequinho. Se ele é bem sequinho, significa que ele vai chupar mais o líquido que a gente vai utilizar aqui. Por isso que eu não coloquei tudo. Porque às vezes a gente pode ter uma mudança muito grande na receita e ela ficar ressecada por conta dessa diferença do coco, né? Que a gente vai comprar. Os dois dão pra você fazer a receita. Mas o mais importante é você ligar a sua anteninha pra ter certeza se ele vai secar ou não. Ó, vou colocar agora o amido de milho, tá? Que a gente vai utilizar aqui. Tem gente que faz com polvilho doce também. Mas eu gosto mesmo é do com bom e velho amido, que fica bom demais, gente. Ó, e aqui a gente vai misturando de vaigarzinho. Sempre mexendo até a gente ver que realmente vai virar uma massinha. Ana, você perguntou se dá pra fazer a outra receita em batedeira. Dá, né? Fica mais rápido. E essa daqui também. Ela é até mais fácil de misturar um pouco. Se você reparar, o amido, ele é extremamente volátil, assim. Ele é muito fininho, muito levinho. E isso acaba fazendo com que ele espalhe de qualquer jeito. E acaba que a gente demora um pouco mais pra poder introduzir ele aqui dentro da nossa receita. Se você fizer isso num processador, que é aqueles... Igual a gente tem um aqui atrás, um maiorzinho, a gente tá sem ele aqui. Mas a gente tem um processador aqui na cozinha. Naqueles normais de cozinha, você coloca tudo de uma vez lá dentro e ele vai misturar sem dar essa bagunça que a gente tende a fazer aqui na mão. Mas, vó mesmo faz a na mão, né? Só fazer com paciência também, que aí sai menos, né, Tati? Aqui a gente vai mexendo devagarinho. Ele vai parecendo que, tipo, ai meu Deus, vai ficar ressecado, mas não vai. A gente vai... Ô, Tati, é bom usar o processador ou a batedeira aí pra quem faz pra vender, né? Pra agilizar o trabalho aí. Sim, com certeza. A gente agiliza muito o trabalho. Porque, principalmente, esses biscoitos, a gente acaba fazendo manualmente, né? É. E, como a gente acaba depois tendo que enrolar cada um, isso a gente gasta muito tempo. Então, se a gente puder otimizar um pouquinho do nosso processo, vai ajudar bastante lá no final. Você falou da substituição do amido pela... Polvilho doce. Pelo polvilho. É a mesma quantidade? Sim, pode colocar a mesma quantidade e aquela mesma coisa. A gente vai sempre colocando aos poucos pra ver se vai dar o ponto, tá? Tá bom. Então, nunca coloca de uma vez, porque tende a virar uma farofa, literalmente. Tá? Vai virar uma farofa aqui e não é o que a gente quer. A gente vai fazendo devagarinho. E eu tô tomando só os amidos de milho no avental aqui. Mas tá tudo certo, né, gente? Então, olha, aqui a gente vai mexendo. Sempre devagarinho. Tati, essa receita aí vai render? Eu tô vendo que parece que tá tão pouquinho. Vai, rende. E aqui a gente tá fazendo até metade da receita do que... Do que a gente vai passar? Isso. Porque tá vendo como demora pra gente incorporar? Se a gente fosse fazer isso a receita inteira... Não, a gente ia ter conversar fiado demais aqui hoje. Até conseguir o ponto da massa. Agora, eu vou passar um pouquinho de amido na minha mão pra ajudar a gente conseguir a trabalhar ele de fato na mão mesmo. Isso aqui vai fazer com que ele não grude. Então, eu vou vir trabalhar com a mão mesmo aqui. A gente vem e vai amassando. Coisa boa. Aqui em Goiás, muita gente... Não é uma coisa que eu gosto, vou ser bem sincera. Não é do meu paladar. Mas é que as pessoas adoram colocar queijo ralado. É verdade. Ai, Tati, eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Eu estranhei muito quando eu mudei pra Goiás com queijo curado. Os docinhos, exatamente. Eu adoro. Igual ameixa de coco que vai queijo. O próprio enroladinho de queijo que tem o leite condensado e o coco em cima. Eu achava isso muito estranho. Mas não é uma coisa do meu paladar. Mas aqui é super regional mesmo. Meu ponto caiu, já já eu pego ele, tá gente? Porque agora eu vou ter que ficar com a cara toda branca só mexendo isso aqui. Não vai dar certo. Ó, a gente já tá com uma massa bem certinha. Bem prontinha, do jeito que ela tem que tá. Ó, e eu vou fazer enrolado na mão, Ana. Ok. A gente pega aqui. Gente, que bonitinha essa massa. E ela fica fofa. Parece um doce de leite em pó, aquele de festa. Então, Tati, você falou aí de colocar um suco de maracujá. Podia ser um suco de cajá, então, aqui. Delícia, delícia. Gente, adorei. Ó, aqui eu vou fazendo isso aqui. Ótimo. Que é enrolado. Enquanto isso, vamos dar uns abraços aqui, Tati, pro pessoal que tá participando com a gente. Um abraço especial pra Ildete Brito, que tá com a gente. Pra Andréia Camelo, que tá com a gente também, direto do Ceará. Pro Valdir Costa, pra Erika Braga, que já esteve aqui em casa também, participando do nosso artesanato. Pro Alexander, do Santos Barbosa, de Paranaguá, Paraná. Também pra Rosalina Garcia, de Rio Claro, São Paulo. Deise Luciana também tá com a gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lan Cabral Oliveira. Você também pode deixar o seu recadinho pra gente nas redes sociais, Instagram ou Facebook da TV Pai Eterno. E a gente segue fazendo nossas bolotinhas. Os nossos sequilhos. E, Ana, eu lembro que minha avó, minha mãe também fazia muito isso. E eu adorava essa parte de agora. Que era enrolar, né? Então, a gente ficava enrolando. Mas eu amava decorar o biscoito nos sequilhos. Que nada mais é do que pegar um garfo. É facinho. E fazer assim, ó. A gente pode até molhar ele na maisena, né? No amido. Que a gente faz assim, ó. E marca. Ô, Tati, posso fazer um xadrezinho também, né? Pode. A gente pode até brincar, assim. A gente pode fazer só os risquinhos. E depois fazer aqui. Jogo da velha. Podemos fazer, Ana, igual esse que tá aqui em cima. Tá vendo que tem a goiabada no meio? Tô. Como faz? Molho a pontinha do garfo, tá? No amido. E eu vou meio que fazer uma caminha. Ô, Tati, é hora de chamar a criançada. Higienizar as mãos direitinho, o dedinho ali da criança. Dá pra colocar aí no meio pra fazer um buraquinho pra goiabinha. Exatamente. Ó, e a gente coloca aqui. Tá vendo? Tô. Então a gente consegue colocar até aquela gotinha de chocolate que a gente utilizou na receita anterior. Dá pra eu colocar aqui doce de leite. Enfim, dá pra gente fazer o que quiser. Solta a criatividade aí. Isso. Ana, vamos fazer de conta que a gente fez a receita inteira. Já colocou aqui e vamos pôr no forno, tá, gente? Tati, qual a temperatura do forno? Ele é bem alto ou não? Não, 180 graus, aproximadamente, pode até colocar um pouquinho mais baixo porque o açúcar tende a caramelizar muito rápido. E aí a gente fica com aquele, com aquela bolachinha, o biscoitinho muito douradinho. E a característica do sequilho, ele é mais branquinho. Entendi. Então qual, como que eu sei que é o ponto certo? O mais importante é você saber se o seu forno é queimador ou não é queimador. Se ele for queimador, você vai deixar ele mais baixinho, ligado somente na parte de baixo. E aí, aí, os seus 160, 180 graus. E se você for, tiver um forno que muita gente tem em casa que você não tem controle sobre o seu forno, você vai deixar a portinha entreaberta pro calor excessivo sair de lá de dentro. Pode colocar um talher ali? Pode, um pano de prato. Pra um prato, tranquilo. Pode sim, vai dar tudo sim. Uns 25 minutos, mais ou menos, Tati? Menos, de 15, de 10 a 15. Ficar de olho, então. Então, enquanto você vai colocando ali no forno, vou passar pro pessoal os ingredientes pros nossos sequilhos de coco. Anote aí, então, hein? Olha só. É uma lata de leite condensado. É bem facinho, gente. Uma lata de leite condensado. Pegou papel? Vamos anotar, gente. A gente quer ver essa receita aí na sua casa. Que você faça também, mande a foto pra gente, pro nosso e-mail, aqui em casa, arroba tvpaeterno.com.br. Então, tá aí na tela, então, os ingredientes pros nossos sequilhos de coco. Uma lata de leite condensado, ou de leite. 160 gramas de manteiga. 500 gramas de amido de milho. E 80 gramas de coco ralado. Facinho, gente. Tem segredo, não? Coisa boa, tá, Tati? Esse é bem simples, né? Bem simples. E eu penso que é bem barato também, né? É, com certeza. Tudo coisa barata ali, ó. Ana. Ai, que delícia. Seu pratinho. E Ana, eu te dou a travessa toda, já, já. Meu Deus. Eu só pus duas. Vai casar bem com o meu chavinho. Isso. Vamos ver o meu chavinho. Fazer a fina, né? Não colocar tanta coisa. Gente, a nossa receita, ela é uma receita aí que não bate os seus 5 reais. Né? Depende muito do valor do leite condensado que você comprar, mas aí de 3, 80, até no máximo 4 reais uma latinha. O restante é muito barato. Baratinho. É muito barato. Dá pra vender em saquinhos, pacotinhos ali com 5, mais ou menos. Sim. Dá pra mandar de presente pro amigo? Ana, você falou assim, acho que fazer uma fornada de biscoito e você poder mandar pros seus amigos, eu acho que vale muito a pena. Porque eu acho o cheiro do biscoito convidativo, né? Quando você chega em casa, alguém tá fazendo uma fornadinha, eu acho que vale muito bacana. Fica muito gostoso. Eu gostei. Fica muito. É um carinho a mais, né? Um agrado aí, né, Tati? Com certeza. Agora que a gente não tá podendo se reunir, faz uns saquinhos ali caprichados numa embalagem bonitinha e manda pra aqueles amigos queridos hoje, especialmente, dá tempo de fazer ainda hoje, pra vovó também, né, Tati? Tá chegando o dia dos avós. Que já fez muito pra gente. Com certeza. E agora é a hora da gente contribuir. Ó, dia 26, domingo próximo, é o dia dos avós aí. Então manda aquele carinho pra sua avó, que tá aí numa cidade distante ou mesmo na mesma cidade também. Eu quero aproveitar pra mandar um abraço especial pros avós que estão nos acompanhando aqui em casa. A gente sabe que a gente tem um público fiel aí, né, Tati? De avós, de avôs em todo o Brasil, em vários cantinhos aí do Brasil. E a gente manda o nosso carinho especial pra você aí do outro lado. A gente sabe, a receita de hoje é receita que nos lembra avó, é uma receita saudosa, nos lembra aí conforto, carinho, colo de avó, gente. Que delícia. Se a gente tem saudade demais das avós aí, desse cuidado, desse zelo, especialmente nesse momento agora em que a gente tá afastado aí, também por um motivo nobro, motivo de amor, né? Cuidando da nossa saúde e da saúde também dos nossos avós. Então, um carinho especial a você do outro lado, que tá na melhor idade aí, 60 anos mais, que acompanham aqui em casa de segunda a sábado, tá sempre ligadinho, manda o carinho pra gente, a gente retribui de volta hoje esse carinho cheio de amor pra dar pra você, viu? E agora? Quer mandar um abraço pra vovó, Tati? Eu acho que a gente tem que mandar um abraço pras nossas avós, né? Com certeza. As minhas duas avós queridas, Valtile e Vó Nena. E eu acho que pras nossas avós que nos apadrinham aqui. Porque várias senhoras que assistem o Aqui em Casa, acabam criando um carinho pela equipe inteira do Aqui em Casa e nós ganhamos a voz pelo Brasil inteiro, não é? É verdade. Um beijo pra todas vocês. É verdade. Quero mandar um abraço especial pras minhas então, Tati. Mandar um abraço especial pra minha avó Joana, minha avó Nemésia e meu avô Militino. E as suas? A avó Nina e a avó Altília. E a avózinha do Dona Júdia, que é do meu marido, que também tá aqui, né? Que é a avó que eu tenho mais perto aqui. Minha avó torta, mas é uma avó muito querida. Adorei. Vou experimentar então, porque eu já tô com água na boca. Gente, que fofura esse aqui, Lio. Que delícia. Bom demais. É bom, não é, Ana? Nossa. Gente, ele quebra. Fica gostoso. Tem que ter um chazinho, né? Porque senão entala também, tá, gente? Tem que ter um chazinho de morango, que é o nosso caso aqui hoje. Tá uma delícia, gente. Combinou direitinho com a nossa receita aqui, viu, Tati? Gostou? Aprovado. Gente, ele derrete na boca com carinho. É isso mesmo. Derrete. O leite condensado. Gente, que delícia. A meia. Deu coco. Um toque, não tem coco, põe só canela. Também dá certo. Só uma canelinha vai ficar delícia também. Ai, adorei. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também amou as receitas aqui hoje. Conta pra gente, manda o seu carinho pros seus avós, dedicando o programa de hoje também. Pros seus amigos, faça a receita em casa. Manda a receita pra gente, não só a foto da receita, mas da família, aproveitando esse momento, desde a elaboração ali da receita na cozinha, até o momento mesmo de partilhar partilhar a mesa. A gente quer ver a sua imagem, seja publicando nas suas redes sociais e marcando as hashtags Jogo da Velha ali, TV Pai Eterno e Jogo da Velha aqui em casa, ou pro nosso e-mail aqui em casa, arroba tvpaieterno.com.br. Adorei a nossa tarde aqui, regada a biscoitos e a muito amor também. A chás, né? A lembranças gostosas. Eu também amei. Estarei com vocês mais vezes aqui e eu quero ver todo mundo respondendo se é biscoito, é bolacha, mas o mais importante é fazer na receita. É verdade. A gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais notícias e momentos de oração também pra você. A gente vai e volta rapidinho. Se você sempre foi forte, sempre foi o próprio norte, nunca precisou de mim. De que tens medo se você não crer na morte, não se deixa a própria sorte. Nunca quis me ver aqui. Há motivos pra lembrar. Há motivos pra chorar, sim, não consigo desviar.